Pessoal, vamos falar da treta da seleção brasileira no pódio, o uniforme da Nike, da RIC, não sei o que é lá, e vamos aproveitar e falar do final das Olimpíadas, do balanço geral disso daí, que tem algumas coisas interessantes pra gente entender aqui, né? Essas notícias foram sugeridas por Bruno Bagatini, muita, muita gente mesmo, esse foi o apelido que o cara escolheu, e Eder Senna. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Ótima notícia, o Brasil ganhou de novo a Olimpíada no futebol, né? Ou seja, somos bicampeões olímpicos no futebol, muito bacana, muito legal. Não é uma coisa que eu particularmente tenha muito interesse em assistir a Olimpíada, mas é sempre divertido ver, e foi um jogo emocionante, né? A gente começou ganhando de 1x0, a Espanha empatou, foi para a prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o Brasil conseguiu um golzinho e fechou por 2x1. Realmente muito bacana, muito merecida a medalha de ouro, e chega a ser muito engraçado ver os esquerdistas todos desesperados, que não, peraí, na hora de torcer tem que ver, porque tem esporte que é bolsonarista, esporte que não é bolsonarista, tem gente que dá para torcer, tem gente que não pode torcer, não pode ficar feliz, esse pessoal realmente, meu amigo, tá vendo? Eles já estão entrando no modo sociedade de leis privadas, eles querem, na verdade, não uma seleção do Brasil, eles querem uma seleção do PT, uma seleção da esquerda, não sei o que lá, e veja, eu acho que do ponto de vista libertário está perfeitamente razoável, eles deviam mesmo fazer isso, o que deveria acontecer é isso, cada grupo tem a sua empresa de segurança privada, que cuida da segurança dele, que gera as regras conforme eles acham melhor, não tem problema nenhum, o que é anacrônico hoje em dia é essa questão de forçar, borda, de forçar uma área geográfica para o país, não, assina aí a agência de segurança da esquerda, paga imposto da esquerda, segue as regras da esquerda, e pronto, e deixa o pessoal que não quer entrar nessa bolha maluca de vocês ficar de fora, enfim, então, eu estou para te dizer que ia ser até mais interessante uma Olimpíada desse jeito, já pensou? É time de futebol, time da direita versus time da esquerda, caramba, isso vai fazer muito mais sucesso do que Brasil versus Espanha, ou o que for, mas enfim, vamos lá, a grande celeuma que deu aqui foi que na hora da premiação, os jogadores da seleção pegaram o casaco do uniforme e amarraram na cintura, por que que eles fizeram isso? Aí tem a versão de alguns que dizem, outros dizem outra coisa, esse cara aqui da R7, lógico, é esquerdista, tá falando que não, que é um absurdo, eles romperam o contrato, não sei o que lá, qual que é o grande problema aqui? A seleção brasileira, a CBF, ela é patrocinada pela Nike, o COI, o Comitê Olímpico Brasileiro, foi patrocinado pela RIC, uma empresa chinesa de material esportivo, então era obrigação do COI que os atletas brasileiros usassem nas cerimônias todas lá o agasalho que tem a marca da RIC em algum lugar, né? O pessoal da CBF, a obrigação é usar o agasalho? Beleza, estão usando o agasalho, todo mundo usando o agasalho, amarrado na cintura, como é que tá escrito esse contrato? Eu não sei, tem que entender isso daí, certamente vai ser o jogo agora, vai ser disputa judicial essa história. O grande pano de fundo aqui é sempre essa questão de que o futebol é tão mais popular que todos os outros esportes numa Olimpíada, ele acaba tendo realmente uma vida própria, né? É uma coisa totalmente, é meio enxertada na Olimpíada, sem realmente integrar ao espírito olímpico, né? Já houve já movimentos pra tirar o futebol das Olimpíadas, mas eles sabem que se tirar o futebol das Olimpíadas, vai ter um monte de gente a menos vendo a Olimpíada, porque muita gente se interessa só pelo futebol, né? Então tem sempre essa briga, e aqui no caso é exatamente isso. Para todos os demais esportes, o COI é muito maior do que as confederações daqueles esportes, né? Natação, vôlei, não sei o que lá, o COI é central. Pra CBF não, pro futebol não, pro futebol a CBF é muito mais importante do que o COI no final das contas. Então, fica essa briga de patrocinadores diferentes, no caso o patrocinador da Seleção Brasileira é a Nike, e o patrocinador do COI é a RIC, que é uma empresa chinesa, né? Bom, o que eu acho disso? Eu não gosto de quebra de contrato, eu acho que contrato é contrato, não importa, ah, mas é chinês, não sei o que lá, eu não gosto da China. É, meu amigo, mas se você assinou um contrato aceitando aqueles termos, tá lá, né? O que vai dar disso daqui? Eu não sei, porque pelo que ele tá falando aqui, olha só, o contrato fala que os 301 atletas deveriam usar, os 301 atletas do COI, do Comitê Olímpico Brasileiro, que inclui os atletas da CBF, deveriam usar o uniforme PIC obrigatoriamente na Vila Olímpica, viagens e nas cerimônias de abertura e encerramento. Então, repara, não tá falando de pódio, não tá falando de competição, não tá falando de premiação. Eu não sei como é que tá escrito esse contrato, tem que ver o contrato pra saber até que nível tá isso aí, né? E de novo, como eu falei, o pessoal, ah, não, é obrigado a usar, mas se não tá falando que é obrigado a usar vestindo ele, não sei, aí vai cair a interpretação. O contrato sempre dá margem a esse tipo de coisa. Me parece, claro, que usar desse jeito tá fora do contrato, porque não tem lógica nenhuma isso. Se é usar, é usar vestindo, não faz sentido esse negócio. Ah, não, mas tá usando na cintura, não sei o que, foi os jogadores que escolheram isso daí. Não, tá na cara que foi combinado, né? Tão todos eles fazendo a mesma coisa, tá na cara que foi combinado. Mas, enfim, isso é a questão contratual, eles vão decidir lá, vamos entender, vamos ver como é que faz. O máximo que vai acontecer aí é uma multa para o COI por conta dos jogadores não usarem, não apareceu o logotipo da PIC na cintura. E acabaram exibindo o logotipo da Nike, também tem isso, porque na camisa da seleção brasileira tem o logotipo da Nike, ou seja, não só não cumpriu o contrato com a empresa chinesa, quando mostrou o contrato de uma outra empresa, e eles fizeram isso porque eles podem, porque, no final das contas, a Olimpíada vai fazer o quê? Ah, não, a gente não quer futebol mas aqui não. Tá, e aí? A audiência vai pro saco, né? Enfim, vai ser briga judicial isso daí, né? E, bom, acabou a Olimpíada, foi uma excelente Olimpíada, muito legal, muito divertida, dentro do que aconteceu e do que era possível, porque com essas restrições todas realmente ficou bem atípica a Olimpíada. Do meu ponto de vista, pra nós brasileiros, o que ficou mais chato nessa Olimpíada é o fato dela ser de madrugada, de manhã cedinho, então você não tinha muito horário pra assistir as coisas, só ficava sabendo depois do que aconteceu, né? Mas ainda assim foi bem divertido. E teve uma coisa bastante interessante aqui no quadro de medalhas, o Brasil ficou na melhor posição dele em toda a história, né? Pela primeira vez ficou, por exemplo, à frente de Cuba. Cuba, como todo país comunista, tem um treinamento muito forte pra atletas, porque isso sempre foi um ponto de propaganda, né? Dos governos comunistas. sabe-se Deus que tipo de exagero em termos de anabolizante o pessoal usa, mas não é só isso, não. Com o planejamento centralizado que eles têm lá, eles focam em esportes que dão muitas medalhas, em atletismo, né? Aqui no Brasil, o Brasil foca em esportes coletivos, futebol, vôlei, não sei o que lá, que dá um trabalho danado, uma estrutura enorme, não sei o que lá, e você ganha uma medalha no futebol. Tem não sei quantos atletas que ganham, não sei quanto, precisa de toda uma estrutura pra ganhar uma medalha, né? Já, sei lá, levantamento de peso ou outros esportes de atletismo, cada esporte é uma medalha. Tem várias modalidades e coisa e tal. Então, o que esses países comunistas fazem é focar nisso daí, botar muito dinheiro pra ter um ponto de propaganda. Então, realmente, é um feito. O Brasil tá à frente de Cuba e pela primeira vez na história e de todos os demais países da América Latina, na verdade, lógico, ainda estamos longe aqui do pessoal lá de cima, Estados Unidos, a China. Um outro aspecto que é importante ressaltar aqui, o Brasil conseguiu essa melhor colocação na Olimpíada depois da extinção do Ministério dos Esportes. É, pra quem não lembra, olha aqui, em 2020, o pessoal reclamando o fim do Ministério do Esporte, o Brasil valoriza seus atletas, não sei o que lá, aí lembrando que Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério do Esporte em 1995, que foi consolidado em 2003 pelo ex-presidente Lula no Ministério do Esporte e Turismo e não sei o que lá, e daí que desvalorizou os esportes, Bolsonaro acabou com o Ministério do Esporte, esse esportecida do Bolsonaro acabou com o Ministério do Esporte, olha aqui, isso dá uma visão, o governo tem que dizer pra população, olha aqui o que tem valor, o que tem importância, esporte não tem importância, não sei o que lá, acabou com o Ministério do Esporte e o resultado final foi que nós ficamos melhor do que estávamos antes, pra você ver como o negócio de governo não ajuda em nada, só atrapalha, só piora a situação, no que extinguir Ministério da Economia, a gente vai estar muito melhor na economia, se extinguir Ministério do Turismo, o turismo melhora, se extinguir Ministério da Educação, a educação melhora, é assim que funciona a coisa, tem que extinguir o governo todo pra melhorar a coisa toda, é assim que é a coisa. E só uma última observação aqui, a gente está vendo que os Estados Unidos no finalzinho ganhou da China, ficou com 39 medalhas contra 38 da China, não da China, na China, a China ganhou dos Estados Unidos por 40 a 39, sabe por quê? Porque eles somaram as medalhas de Taiwan, aqui, Taiwan ganhou dois ouros, dois ouros, quatro pratas e seis bronzes, aí somado as 38 aqui dá 40, olha que filha da putagem do governo chinês, somou as medalhas de Taiwan, que é um território independente, totalmente independente, que a China quer invadir e coisa e tal, diz que é dela, não sei o que lá, e quis somar essas medalhas com as dela pra dar o quadro total lá na China, então a China ganhou dos Estados Unidos, só pra vocês caberem, né? E tem mais um detalhezinho aqui que é a questão da vaquinha para o Darlan Romani competir em Paris em 2024, já ganhou, já ultrapassou a meta, pra quem não sabe é um esporte que tem arremesso de peso, né? Tem pouca expressão aqui no Brasil, o cara treinou em lugares onde dava pra treinar, mas conseguiu uma boa colocação, ficou em quarto lugar, foi a melhor colocação do Brasil nesse tipo de atleta, nesse tipo de competição, então realmente tá de parabéns o pessoal, é isso que é o caminho, é financiamento privado, é coisa voluntária, Ministério do Esporte, governo meter na mão, meu amigo, só piora tudo, quer melhorar a saúde? Acaba com o SUS. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.